Música Nesta sexta-feira, representantes de instituições parceiras do Instituto Interamericano de Fomento à Educação, Cultura e Ciência, o IFEC, se reuniram no auditório da Escola do Legislativo da Alerj para celebrar os 20 anos da organização. Ao longo das últimas duas décadas, o IFEC atuou na disseminação e promoção da educação, da cultura, da ciência e da mídia, com ações e projetos em diversas áreas, no Brasil e no exterior. Para o presidente do Instituto, essa presença na sociedade só é possível graças às parcerias que os acompanham ao longo desses anos. Por isso, o evento teve o objetivo de agradecer a todos que fazem parte da história da instituição. Nós somos uma instituição fundada em 2002 e que, a partir do ano de 2009, fomos oficialmente afiliados à Organização das Nações Unidas, a ONU. E seguimos uma pauta e fé que a ONU, dentro de todas as nossas realizações, nas mais diversas áreas, seja na área da mídia, da educação, da cultura, da ciência, das ações sociais. E nós achamos importante comemorar esses 20 anos com um tema central, que é o agradecer. Não caminhamos sem agradecer àqueles que colaboraram conosco através dessa trajetória. O presidente da Associação Brasileira de Educação, homenageada durante o evento, destacou a importância do trabalho conjunto em benefício da sociedade e da cidadania, com foco na cultura e na educação do país. Este ano, a ABE completou 98 anos de criação. Paula Alcântara lembrou que essa parceria é fundamental para a democratização das oportunidades educacionais. A parceria da ABE com o IFEC é muito importante porque ambos são duas associações que estão voltadas para a educação, a cultura e, no caso da ABE, para a ciência também. A ABE hoje é uma instituição quase centenária. Ela completou agora 98 anos de existência. E tem uma grande importância na história da educação brasileira. E ser homenageada pelo IFEC é extremamente honroso para nós, porque é o fruto de uma colaboração de alguns anos, já de muitos anos, que vem se realizando sempre com muita oportunidade e resultados muito positivos. Agraciada com a medalha IFEC de cidadania, a professora doutora da Escola Superior de Guerra, o Instituto de Altos Estudos das Forças Armadas, Margarida Bernardes, agradeceu a honraria e explicou que, para ela, devolver conhecimento à sociedade e se dedicar ao social é uma obrigação pessoal, na defesa de valores de cidadania. Nosso interesse é abrir realmente a Escola Superior de Guerra para a sociedade como um todo, porque todos somos uma mesma sociedade. O meu trabalho atualmente é popularização da ciência, porque eu acredito que a gente acaba estudando, estudando com recurso público, porque eu fui formada pela UERJ, pela Unirio, e eu acho que a minha obrigação é devolver isso para a sociedade. Então eu faço palestra gratuitamente, sempre que me convidam, e esse também é o interesse do IFEC, que a gente faça um trabalho social e que outras pessoas conheçam o nosso trabalho.